A Vila Itamar foi o último bairro visitado pelos agentes da saúde, exército e corpo de bombeiros. Ao todo foram cinco bairros que apresentaram um grande índice de infestação do mosquito da dengue. A ação começou na segunda-feira e passou pelo Coroadinho, Liberdade, Parque Timbira e Vila Gorete. Uma forma de conscientizar a população sobre a importância da limpeza e da eliminação dos criadouros do mosquito. Foi uma campanha excelentemente exitosa. A comunidade recebeu nós de braços abertos. A prova de que a conscientização e a educação é o maior ponto fundamental para que a gente consiga combater as arboviroses. Então por onde nós andamos a receptividade foi muito boa. Eles estão atentos a todos esses cuidados. O objetivo da ação foi também a de orientar sobre o comportamento do mosquito Aedes aegypti e dos sinais e sintomas da dengue e outras arboviroses. O comerciante Antônio ressaltou o quanto iniciativas como estas são essenciais para que a comunidade possa se prevenir. Eu acho muito boa porque vem mostrar para a gente o que está acontecendo, né? Abrir os olhos das pessoas para não deixar a água parada, recipientes e também conscientizar todo mundo para fazer a sua proteção, né? Não adianta eu estar na minha casa, tirar os focos da dengue, enquanto meu vizinho não faz, né? Então se a gente puder, quanto mais as pessoas puder demonstrar e falar sobre a dengue hoje, vai ser muito melhor para nós.